Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Uhul! Voltei, entendeu? Tô tendo um... Galerinha, pra começar, já deixa o teu joinha aí, comenta, cutuca, assina o canal se você veio por causa dessa menina maravilhosa. Comenta aí embaixo que você veio por minha causa. Fala da minha bunda, que é linda, maravilhosa. Ah, seu bústio tá maravilhoso, tá mais magro, tá todo atleta, com essas conchinhas no pescoço, tá querendo ser luzinho... Quem? Para, por favor, não me beija. Ai, gente, ele tá com essa mania de ficar me beijando? Eu não sei o que tá acontecendo. Galerinha, o negócio é o seguinte. Ai, tô tendo. E vai também no canal da Gabi, que agora ela tem um canal. É que agora eu tenho o canal, gente. Ela tá muito chique. Então eu quero que vocês vão lá no canal dela. E já tem o mate lá no meu canal também, hein. Tem eu lá no canal dela, se inscreve lá. E vamos conversar no jogo, que é nóis. É nóis. Hoje a gente vai fazer um jogo diferente. Medo. Legal. A Lully, que vai ler as perguntas pra gente, você tem... Quantas perguntas são, Lully? Três pra casa. Três perguntas pra você, a respeito da minha vida. E três perguntas pra mim, a respeito da sua vida. Fudeu, mas firmeza. Você ficou pesquisando a minha vida antes. Você fica me beijando e aí, na hora de saber da minha vida, não sabe. Ai, não sei nem se tem herpes. Sei nem se tem herpes e beijei. Ai, meu Deus. Vou acordar amanhã cheia do sapinho na boca. Mas a gente... A gente coloca a boca no mesmo lugar, amiga. Logo você que esconde ela. Chama a sua amiga de nojento. Vai lá, Lully. Vai, vamos. Precisa atenção. Primeiro pra quem? Pra... Inquir. Ah, você esperou... Ah, que porra! Ganhei! Ganhei! Vocês viram, né? Fui eu. Eu ganhei, então... Então, vai. Pro Matheus, a pergunta. Tá. Há pouco tempo, a Gabi gravou um vídeo pro canal dela contando as tatuagens dela. Quantas são? Opção A, 94. Opção B, 87. Opção C, 72. Vou jogar na B. Ah, 94. Filha da puta. 94, que agora no caso são 101, que eu fiz mais. Ai, Gabi. Eu quero a laranja. Ai, eu tenho medo. Filha da puta. Nossa, veio tudo nos meus olhos, nos meus olhos cor de melda. Amor, já ouviu falar que o mundo é redondo? Ele gira pra caralho. Pois é, agora tá em cima. Vai lá, Lully. Chega no meu probleminha. Quantos namoros o Mat já teve? Ai. Opção A. Namoro real? Real. Tá. Opção A, 5. Opção B, 3. Opção C, 2. 2. 5. Ele é igual eu, namora muito. Você não tem cara que namora muito. Eu já namorei uns 14. Eu namoro toda semana. Não, mas eu namorei 5 reais. Calma que eu tenho mais idade que você, né? Quando eu tinha 14 anos eu namorei muito sério uma menina. Depois eu namorei outra menina. Ai eu me descobri e namorei um menino que chama Ricardo. E eu mentia pra minha família que chamava, porque eu morava em BH. Eu tinha 17, 18 anos. Ai eu menti pra minha família que vinha pra São Paulo pra ver a Carol. E eu vinha pra ver o Ricardo. Ai depois do Ricardo eu namorei mais dois. E já passou e... A gente não coloca nós. E passou. É, não precisa, né? Não precisa. Não precisa. Vamos lá, Lully. Ah é, você errou. Tava esquecendo do melhor. Nada a ver. Olha a produção diretora indo pelo lado dele. Ai, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui. Ai, eu tenho medo, gente. Eu tenho um assusto com o barulho. Ai, bicho, caceta. Ai. Enfia essas garras aí. Ai. Viado. 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 Me chama de croquete, me chama de croquete, me chama de croquete. Ai, mora muito massa. Vai. Vai. Madi. Qual desses clipes a Gabi não fez? Tá. Ai, medo, vergonha. Vamos ver que clipes vocês vão falar. Olha os fotinhos dos clipes aí. Vergonha nega. Vai. Bonde da estronda, eu só queria. Ahn. B. Família Amadaica, cifre clandestino Sol. Ahn. C. Polo, pirito, bacite. Polo, pirito, bacite. Como assim? Errou. Errou. Eu errei o foco. Errou, mano. Isso é pirito, bacite. Inclusive me xingou no twitter aí esses dias, esse desgramado. Quem? Meu ex. Por quê? Não sei. É o cantor, teu ex? Quem é o cantor? Quem é o pirito, bacite? É. Ele é meu ex, ele me xingou esses dias. Xingou de quê? De tudo. Mas já passou. Eu achei é pouco, porque eu ganhei essa guerra do PT. Então vai lá, pirituba, velho. Então vai. Então vai lá, pirituba. Mas por onde foi? A desgrama. Não me venha, menina. Vai lá, Luna. Não vem só aqui, não. Gabi, o Matt sempre conta no canal os babados que ele já teve com as celebes. Tá. Com qual dessas ele nunca contou nenhum? Tá. A. Taylor Swift. B. Katy Perry. C. Leonardo DiCaprio. Com a Taylor? Errou! Com o Léo? Com a Taylor? Já beijei o Léo na boca. Nossa, mas a Taylor tem tanta cara de que... Galerinha, quem não viu o meu vídeo com o Léo, tá aqui, ó. Que eu explico. Não vou explicar aqui pra você correr no vídeo. E com a Taylor, tá aqui. E os dois estão na descrição. Com a Katy Perry eu nunca tive um chamego a mais. Vamos lá. Vamos tá trabalhando pra tá teinando esse chamego, né? Desgramado, sem vergonha. Ele é craque nisso. Ele fica estourando isso aqui na cabeça dos outros pra teinar, né? Porque eu não torei uma certo. Última pergunta pra você, última pergunta pra mim. Touch. Vamos. Qual é o nome do cachorro da Gabi? Tá. A. José Carrapato. B. João Piolho. C. João Bisnaga. Muito boas opções. Eu usaria todas. Eu sei. É o João. É João... João Bisnaga. Errou! Não, é o João Piolho que eu queria falar. Não. Eu falei errado. Eu falei errado. Por favor. Eu pensei um, saiu outro. Problema é teu. João Bisnaga, mano. Ai. É, mano. Você levanta aqui a farinha, viu? Então vai. Eu vou pegar uma flor. Coitado. Ui. Ui. Vaca. Ui. Ai. Muuu. Vai, Lully, que já tá aqui preparada. Não, eu vou acertar. Gabi, qual desses ricos? Ninguém acertou nenhuma aqui nessa bosta, né? Mas é horrível. Isso que a gente se beija, amigo. A gente pega herpes um do outro, sapinho. Isso. Um raspa a virilha do outro, depina a virilha do outro e não sabe as coisas da vida. Vai. Vai. Qual desses micos o Matt já pagou e contou no canal? Tá. A. Passou o trote no ex. B. Fez cocô na balada e o crush entrou logo depois. C. Saiu vestido de ursinho carinhoso na rua. Não, minha irmã ia chorar. Licença. Nicolégiano, querendo ir embora cedo. Ora, nossa senhora então vou ? C. Abora você. Ela acertou. Ela acertou ele querendo embora cedo? Alguém vai? Ah, eu coloquei no pé alguma coisa gelada? C. 哪 assim? Essa melhor forma é uma falsa.